E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem e não separe. Os fariseus perguntaram, então, Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim, desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então Jesus fala hoje, neste Santo Evangelho, do matrimônio. E a imagem do matrimônio, do casamento, está tão deturpada, não é mesmo? A mídia, novelas, filmes, interessante que eles querem, parece que deformar esta imagem do casamento, porque o casamento é um sacramento, é algo sagrado, é algo que Deus instituiu, e que é uma união, que Deus a faz, entre o homem e a mulher. Portanto, não é algo assim, simbólico, não é simplesmente um compromisso ali, do homem com a mulher, mas também um compromisso com Deus, um chamado, uma vocação. Portanto, nós vemos aí, às vezes, nas novelas, filmes, aquele casal, e ou o marido, ou a mulher, começam a não se entender, e aí a mulher ou o marido começam a olhar ali para fora, e começam a se envolver com uma outra pessoa, e eles vão conduzindo a história, a história da novela ou do filme, de modo que você acaba até torcendo, para que aquela pessoa fique com uma outra pessoa fora do casamento, porque eles vão conduzindo de uma maneira que você acha até que o final é interessante, que ficou bom dessa maneira, então, muito cuidado com essa imagem do casamento, que é passada aí, nos filmes, novelas, seriados, ali, diante do Senhor, no altar, quando você se casou, você assumiu aquele compromisso, você disse o sim, perante os convidados, perante a sua esposa, o seu marido, e acima de tudo, também perante Deus, portanto, o evangelho de hoje, fala disso, sobre o matrimônio, Cristo, Senhor absoluto, de toda a legislação, nós vemos nesse santo evangelho, que ele devolve ao matrimônio, a sua essência, a sua dignidade, tal como foi concebido por Deus, o que fala no evangelho, que Jesus falou, olha, vocês não leram, que no começo, o Criador criou um homem, e uma mulher, e disse, por isso, deixará o homem, pai e mãe, e vai se juntar com a sua mulher, e os dois serão uma só carne, por isso, já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem, não separe, o Senhor, portanto, proclamou, para sempre, a unidade, e a indissolubilidade, do matrimônio, acima de qualquer consideração, humana, existem muitas razões, em favor da indissolubilidade, do vínculo matrimonial, portanto, a raiz profunda, do matrimônio, indissolúvel, está na própria vontade, de Deus, na própria vontade, do Criador, que assim, o fez, uno e indissolúvel, esse vínculo, ele é tão forte, que só a morte, o pode romper, não é isso, que o sacerdote, fala ali, até que a morte, o separe, pois é, e São Francisco, de Sales, ele também, ele emprega, uma imagem, muito bonita, que, explica, o matrimônio, quando se colam, duas peças, de madeira, e a cola, é muito fina, e a união, chega a ser, tão sólida, que é mais fácil, quebrar as peças, em outros lugares, do que no lugar, da junção, portanto, eu sei, que o matrimônio, ele, não é, 100% da maneira, que a gente quer, sempre há mil maravilhas, existem as dificuldades, existem os problemas, as cruzes, mas acima de tudo, o que deve sempre ocorrer, no matrimônio, é o perdão, é vocês, se perdoarem, um ao outro, rezar, uns pelos outros, marido, reze pela sua esposa, esposa, reze pelo seu marido, e eu lembro, no meu casamento, o padre, falou o seguinte, olha, Fábio, você, tem aí, o papel de fazer, a sua esposa, Tatiane, feliz, e aí depois, falou a ela, Tatiane, você tem o papel de fazer, seu marido, Fábio, feliz, não só a felicidade mundana, mas uma felicidade mais plena, e o que é esta felicidade? Ser feliz é ser santo, portanto, o matrimônio é um meio, é um sacramento, para que a gente se santifique, santifique um ao outro, marido e mulher, é um chamado, é uma vocação, de nos santificarmos, marido rezando pela esposa, esposa rezando pelo marido, um rezando pela conversão do outro, rezando pelo próprio matrimônio, rezando pelos filhos, filhas, pela família, rezando pela santidade de todos, e assim, devemos nos unir, e lembrar sempre, que não estamos sozinhos, nesta união, Deus também, quer e deseja, esta união, por isso, creia nele, entregue o seu casamento, o seu matrimônio, a sua vida, o seu marido, a sua esposa, a Deus, porque ele vai cuidar, da melhor maneira, e reze sempre, perdoe sempre, que você possa, viver de uma maneira, muito bela, e, com esse sentido, de uma vocação, de um chamado de Deus, para você, para a sua vida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, muito obrigado pela sua companhia, este vídeo te agradou, então deixe um joinha, deixe um like aqui no canal, seu comentário, seus pedidos de oração, e se inscreva no canal, ativando o sininho, isso ajuda muito o canal a crescer, e a chegar para mais pessoas, levando fé, amor, paz, por isso contamos aí, com a sua ajuda, se inscreva, e ative o sininho, Salve Maria Imaculada! E aí Legenda Adriana Zanotto